Vamos que vamos nessa galera, a liga é a corrente da vitória, a central da esperança aqui nos contemos, continua um para a Bahia, também um para o time do São Francisco do Conde, aqui na marca de 8 minutos, continua todo empatado, um para a Bahia e também para São Francisco do Conde, na primeira finalíssima, aqui no Estado Municipal de Lauro de Freitas, Bahia Brasil.